Os outros que eles haviam pegado essa mensagem Que vergonha Que desapontamento Mas estava tudo certo Aonde foi que eles erraram? A profecia estava certa O que foi que aconteceu? Milhares de pessoas Deixaram o evangelho Milhares de pessoas Deixaram a Cristo Desacreditaram da vida Foi uma confusão total Como daquele grupo Começaram a surgir vários grupos Várias heresias Foi nessa época que surgiu o espiritismo Os testemunhas de Jeová E logo depois os mormons Mas ainda não tinha Foi dada uma segunda chance Para esse povo? Foi dada uma segunda chance Essa segunda chance Se estendeu a mim e a você Nós somos frutos Da segunda chance Desse povo É por isso que a gente está aqui hoje Deus resgatou Verdades bíblicas Que haviam sido enterradas Na época da Idade Média Através desse povo A mensagem da saúde A guarda do sábado E a mortalidade da alma Essa é a verdade presente Para este século Vamos estudar agora Lucas 13 De 22 a 29 Lucas 13 De 22 a 29 E percorria as cidades E as aldeias Ensinando e caminhando Para Jerusalém E disse-lhe o Senhor Ele disse-lhe o Senhor São poucos os que se salvam E ele lhe respondeu Por fiar e por entrar Pela porta estreita Porque eu vos digo Que muitos procurarão entrar E não poderão Quando o pai de família Se levantar E cerrar a porta E começar-te de fora A bater a porta Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos E respondendo eles Nos disser Não sei de onde Vós sois Então começareis a dizer Temos comido E bebido Na tua presença E tu tens ensinado Nas nossas ruas E ele vos responderá Digo-vos Que não vos conheço Nem sei de onde Vós sois Apartai-vos de mim Vós Todos os que praticais A iniquidade E ali Haverá choro E ranger de linhas Quando virdes Abrarão E Isaac E Jacó E todos os profetas No reino de Deus E vós Lançados fora E virão do oriente Do ocidente E do norte E do sul Ia sentar-se Eu na mesa Do reino de Deus Esse É o terceiro Desapontamento Profético Jesus Alguém chegou Para Jesus E falou Senhor É fácil Ser salvo Quem será salvo? E Jesus disse o que? O caminho É estreito Irmãos Quem que não quer ir para o céu? Até o Satanás Ter para o céu Até o diabo Ter para o céu Essa é a raiva dele Ele não pode entrar A raiva e a ira dele É essa Ele não pode E aqueles que aceitam Jesus Podem Todos querem ir Agora Para entrar no céu O caminho É estreito Haverá uma sacudidura No meio Do povo De Deus E quem está sacudindo fora Não vai ter uma segunda chance Os discípulos Estiveram na segunda chance Os mileritas Estiveram na segunda chance Mas os últimos Não vão ter E nós fazemos parte desse grupo Como é que está a nossa vida? Essa igreja tem recebido luz Tem colocado em prática Na sua vida diária Pessoal Irmãos A vida prática A vida pessoal A vida íntima Tem tudo a ver com salvação Salvação Não é só a minha igreja Salvação não é só mudar a aparência Salvação é transformação E é isso Essa é a principal Parte dessa meditação de hoje Que eu quero E foi em prática na minha vida E o meu anseio e desejo É que vocês também Não foi à toa Que eu vim lá de diadema Na chuva Gastando com as meninas Tempo para vir aqui À toa Eu creio que Deus me trouxe aqui Amém E a palavra de Deus Ela não vai acontecer Nem para mim E nem para nenhum de vocês Essa é a minha esperança Eu sei que essa é a tua Eu quero Estudar agora com vocês Alguns textos importantes Sobre o exemplo de Deus Em poucos de Deus Irmãos Aqui Jesus fala Que um pai de família Vai fechar a sua porta E muitos sinceros Achando que estão salvos Como os discípulos Achavam que aqueles Que ia remir em Israel E os mineiristas Achavam que no dia 22 de outubro Jesus ia voltar E os últimos também Eles vão para a porta Abre a porta Abre a porta Nós comemos contigo Nós escutamos você falar na rua Abre aí Nós te conhecemos Eles são sinceros Mas estarão perdidos Na sua sinceridade Sinceridade Não vai levar ninguém para o céu É a vida prática É a entrega total Se não nos entregarmos Totalmente Não vamos Jesus Ele não quer nada de você Ele não vai tirar de você Nem de mim Aquilo Que vai fazer bem para nós Irmãos Nós precisamos confiar nele Ele só vai tirar da nossa mão Aquilo que vai fazer mal para nós Às vezes a gente não quer dar Mas aquilo vai fazer mal para nós Nosso Jesus Nosso Pai de amor Que quer salvar a nossa vida A mensagem Para esses últimos dias É a mensagem da vitória A vitória sobre o eu Às vezes eu entro na igreja Sabe Eu vejo os irmãos E às vezes até a gente mesmo Sabe Está cantando Hino ali Está pegando Morrendo Sabe Parece que está Tem que fazer esforço Para cantar o hino Você olha para a casa Do irmão Aquela tristeza Você vê Está carregado Que não pediu perdão Para Deus Dos pecados Que não está No Cristo Está só cumprindo O protocolo Está só fazendo O ritual De ir para a igreja Fazer isso Fazer aquilo A gente vê no rosto Irmãos Isso não vai adiantar nada Não pintamos Para nós mesmos Não vamos nos enganar E os jovens Não nos enganemos Não nos enganemos Deus vai pedir conta De nós De cada coisa Que nós fizermos Na nossa vida Eu quero Ver um texto aqui Está no Conselho Sobre Regina Alimentar Lágio 43 Ninguém 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 Que professe piedade Considere como diferença A saúde do corpo Iludindo-se com o pensamento Iludindo-se com o pensamento De que a intemperança Não é pecado Ninguém Que professe piedade Não se iluda Com o pensamento De que a intemperança Não é pecado E não afeta A espiritualidade Existe Íntima correspondência Entre a natureza física E a natureza moral Transgredir o sábado É pecado É pecado Não é isso Que nós pregamos lá fora Que é pecado E não é isso Que nós falamos Para as outras igrejas Não é por isso Que nós entregamos O livro A grande esperança Porque as outras religiões Também professam O nome de Jesus Mas estão o que? Transgredindo o sábado E é pecado Mas transgredir As leis da saúde Também é pecado Do mesmo jeito Que transgredir o sábado É também pecado Porque o nosso corpo É o templo Do Espírito Santo Agora Olha esse texto Está em primeiros Escritos Página 269 Foi uma visão Que a Ellen White Teve Vi alguns Com forte fé E clamores Agonizantes A lutar com Deus O seu rosto Estava pálido E apresentava Sinais de profunda Ansiedade Que exprimia Sua luta íntima Firmeza E grande fervor Estampavam-se-lhe No rosto E grandes gotas De suor Lhe caíam Da fronte Aqui dizem-nos Que os anjos Mãos rodeavam Esses que estavam Lutando Contra os seus Próprios pecados E ficavam Densas trevas Entre eles Mas de vez em quando Iluminava-se Um raio de luz do céu Mas esses Que estavam Com o suor Pingando Para não pecar Para lutar Triste Chateado Com o seu próprio ego Pedindo a Deus Que Deus tire do coração O pecado O desejo de pecar E que muda o coração Eles criam Ainda que estavam Rodeados De densas trevas Ali Para que eles Desfalecessem Na pele E se criam Na palavra De Deus Eu li Essa semana Um texto No caminho A Cristo Que tocou Profundamente O meu coração Eu tenho Deus tem colocado No meu caminho Antigamente Pessoas Assim que estão Com dificuldade De casamento E eu tenho uma amiga Que estudou comigo Há muitos anos Atrás E que Está com dificuldade De casamento Ela é enfermeira Que está trabalhando Todo sábado Todo sábado E vai na igreja Desde quando se bateu Com o marido Que ela se casou Porque eu nunca vi Ela no sábado Na igreja Trabalhando direto Num hospital ótimo Renomado Ganhando bem Mas sabe o que ela faz? Ela gasta tudo o que tem Está devendo 10 mil reais Foi o nome do marido Com o SPC O nome dela Foi o SPC O marido Que falou Eu não quero mais você Eu não quero mais você E ela foi me procurar Desesperada Desesperada O que eu faço? Eu quero meu marido De volta O que vai ser da minha vida? O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo comigo? Olha, irmãos Eu nunca vi uma pessoa Tão desesperada Como essa moça Nova Com esses seis anos De casar E depois Ela disse O que eu fiz da minha vida? E estava traindo E agora Ela está lutando Para encontrar Jesus De novo E o marido também Graças a Deus Os dois resolveu E a tarde Ela perdoou A traição Ele perdoou também Ela As coisas Estão Buscando a Deus Está na luta Difícil demais E eu resolvi estudar O caminho a Cristo Para poder dar Os conselhos Para ela Para encontrar Jesus E eu Nossa Eu fiquei muito Tocada Com o livro Com o livro Que a minha Cristo Ela postou É um capítulo Mudança de Lumo Direito Seu E a ponte Sobre a mesmo Foram esses três capítulos Eu vou ler Algumas partes E eu gostaria De indicar esse livro Para que vocês leiam Vocês que estão Recebendo estudo Olha É um livro Ótimo Maravilhoso Eu li esses dias Um livro De um homem Que era gay Quinze anos Nessa vida E ele ao ler O caminho a Cristo Ele foi para a igreja Hoje ele é pastor Da igreja de Betis Lá dos Estados Unidos A gente está até tentando Trazer ele aqui no Brasil Para contar o testemunho Então é um livro Muito bom Olha o que diz Esse livro Olha só O mesmo poder divino Que opera Nas coisas Da natureza Fala Ao coração Do homem Já pensou O tsunami O tsunami O tsunami É forte Não é? E o trovão E a chuva Caí É o poder De Deus Sobre a natureza Esse mesmo poder Ele opera No coração Humano Neles Criando um desejo Inexprimível De algo Que não possui Se você Deixar O poder Que opera Nas nuvens No sol Nas estrelas No mar No rio Na natureza Ele pode Operar No teu coração Você não é capaz De transformar Teu coração Só tem um poder Que pode transformar Seu coração Que é o poder De Deus Mas ele não pode Entrar aí Se você não tomar Uma decisão Irmãos O povo de Deus Precisa acertar O banco Dos afetos De novo Para encontrar Jesus De novo Como fizeram Nós precisamos Encontrar Jesus De novo Porque muitos De nós Dizemos como A mãe de Jesus Saímos Para fazer as coisas Do evangelismo Para fazer as coisas Muitas vezes Da igreja Ou as coisas Desse mundo Da nossa vida E esquecemos O principal Que é Cristo E nós precisamos Desse poder No nosso coração Para que ele seja Transformado Decida Aceitar Esse poder No seu coração Desse mundo Vós Que suspirais Por alguma coisa Melhor Do que a que Este mundo Oferece Reconhecei Nesse anel A voz De Deus Pediremos Que dê Arrependimento E que nos revele A Cristo No seu infinito Amor Na sua perfeita Cureza E guardai-vos A procrastinação Procrastinação Sabe o que é Procrastinação? Você não sabe Essa palavra Mas eu acho Que você sabe O que ela quer dizer É assim A sua mãe Fala assim Para você Ô filho Põe o lixo Lá fora Porque hoje É o dia De passar o lixeiro Aí você fala assim Depois eu vou Às vezes até esquece Procrastinar É deixar Para depois Olha Muitos cristãos Têm o desejo De ser puro Têm o desejo De ser transformado Têm o desejo De viver De viver A verdade Mas faz Deixa Para depois Vai procrastinando E muitos vão Se perder Procrastinando Vai deixando Para depois A vida vai passando E vai criando Hábitos Que vão perpetuando O caráter E depois É difícil De mais Não é impossível Não é impossível Olha Olha o que diz Aqui Muitos Muitos perguntam Como eu devo Fazer a minha entrega Do meu eu a Deus Eu não estou aqui falando Entrega o teu eu a Deus Muitos perguntam Como que eu faço isso Como é que eu entrego O meu eu a Deus Desejais entregar-vos a ele Mas sois faltos No poder moral Escravos da dúvidas E dirigidos pelos hábitos Da vossa vida de pecado As vossas promessas E resoluções São como palavras Escritas na lei E não podeis Dominar os vossos pensamentos Os impulsos E afeições Então é assim Você pecou o dia inteiro Aí quando chega a noite Vai orar E o Espírito Santo fala Você pecou E aí você compensa Aí quando chega No outro dia Pecou a mesma coisa Aí chega no outro dia A mesma coisa Aí sabe o que acontece Você fica fraco É o que ela está dizendo Como é que eu vou entregar Eu entrego todo dia Mas no outro dia Eu pego de volta No outro dia Eu caio Na mesma coisa Na mesma coisa E as minhas promessas São como palavras Escritas na areia E a fraqueza moral Para fazer um pacto com Deus Ela é muito grande Mas olha só O conhecimento Das vossas promessas violadas E dos votos não cumpridos Empraquece a confiança Na vossa própria sinceridade Levanta-vos a julgar Que Deus Não vos pode aceitar Mas não precisais desesperar Não fica desesperado Se é isso que está acontecendo Com você Não se desespere Ainda tem esperança O que deveis compreender É a verdadeira força de vontade Esse é o poder Que governa a natureza do homem O poder da decisão Ou de escolha Tudo depende Da reta Ação Da vontade O poder da escolha Do eu Ou Deus Então Agora eu quero Eu quero falar disso O que aconteceu com mim Eu quero contar O testemunho de mim Porque nós somos Todos fracos Nós Todos aqui Somos pó Mas a nossa fraqueza Junta com a força divina É aí que nós somos Do que? Fortes Quando nós Não acreditamos Na nossa força Mas cremos Na força de Cristo É assim que nós Vamos ficar fortes Então Lembra do paralítico Que desceu pelo telhado? O paralítico Que desceu pelo telhado? Alguém já escutou O que diz a Neymar Sobre essa história? Então Sabe por que Ele estava paralítico? Por causa dos seus pecados Esse homem Mas ele pegou tanto E ele pedia perdão E outro dia Ele fazia de novo E outro dia Ele pedia perdão E ele fazia de novo E fazia de novo E fazia de novo Porque ele foi ficando Tão fraco Mas tão depressivo Mas tão doente Que ele ficou paralítico De tanto pecado De tanto pecado Quando ele ouviu falar Que tinha um profeta Poderoso Que tinha um Que perdoava pecados Esse homem Anelava Receber o perdão Dos seus pecados Ele nem queria Se levantar Daquela cama Ele só queria Ter paz Paz mental Era isso Que esse homem Quando ele foi entrar E a casa de Pedro Estava lotada Ele falou Olha Me põe por cima Do telhado Me põe lá por cima Porque eu quero Falar com ele Eu quero ter paz Então ele desceu E o que foi que Jesus falou? Homem Os teus pecados Estão perdoados Quando Jesus falou assim Os teus pecados Estão perdoados A mente daqueles Que estavam ali Começou a lançar Esse dúvida Pensando assim Quem é ele Para perdoar pecados? Esse homem Para perdoar pecados? Jesus Jesus pode perdoar pecados Jesus conhecendo O pensamento Desses homens Ele disse assim Para de saibais Que o filho do homem Tem poder Para perdoar pecados Toda tua cama Levanta Te anda E aquele homem Creu Pegou a sua cama Levantou E foi-se embora Assim deve ser você Com os teus pecados Peça perdão a Deus E creia Que ele perdoou você Receba o poder Dos céus Para que você tenha Força Para praticar Aquilo que você sabe Que é verdade Jesus tem poder Para perdoar pecados Não vai entrar no céu Ninguém com pecado Olhar Olhar o sacrifício De Cristo Esse sacrifício Foi por causa Do pecado Não vos iludais Com o pecado Para que não sejais Desapontados Naquele dia E Jesus possa dizer Olha Já imaginou Jesus Olha Eu não quero nem pensar Jesus dizer Para mim Não me engano Apartai de mim Porque eu não te conheço Já pensou E eu disser Eu não entreguei Eu não tenho estudo Eu não entreguei livro Eu me fiz isso Eu não fiz aquilo E Jesus fala Eu não te conheço Porque você pratica A iniquidade O que é a iniquidade? É o pecado O pecado É a transgressão da lei A lei de Deus A lei física A lei moral Irmãos Hoje Hoje é o dia De nós fazermos o fato Não Deus Eu vou dar uma lição De casa para vocês Eu não vou ler aqui Que o tempo já Que foi O capítulo Selamento Dos testemunhos seletos Eu acho que é o volume 2 Lá diz assim Que olha só Os mártires Da Idade Média Os mártires Só vão fazer assim Só se eles Fizessem assim Eles poderiam se livrar Da cruz Poderiam se livrar Da fogueira Poderiam se livrar De ficar preso Mas por um manear a cabeça Eles decidiram Que não fariam nada Para que não pecassem Contra Deus E eles morreram Para não pecar Contra Deus É por isso que hoje A gente tem a Bíblia Martinho Lutero Foi um deles Foi perseguido John Bush Jerônimo Homens que foram Dignos A terra não era Digno de terem eles aqui E o que é Que nós estamos fazendo Com essas verdades Que Deus tem nos dado Que hoje Hoje Aquele mesmo poder Que age na natureza Possa agir no seu E no meu coração E que hoje Nós precisamos Pôr em prática As verdades Que nós temos ouvido aqui Viu John Essa mensagem É para vocês também Deus tem um chamado Para vocês Para vocês Trabalharem a sua causa Não deixem que essas palavras Elas saiam Das suas cabeças Quando vocês Serem chamadas Mas que elas Possam ficar Nas suas mentes E na minha mente Amém Amém Amém